Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição Gameplays, curiosidades, ordens cronológicas, análises, histórias de personagens Tudo isso e muito mais você encontra no canal HowToPlayBR Link na descrição E aí galera do canal do Sidão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo Antes que você dê dislike aqui no bagulho Espera que eu tenho que explicar Seguinte, eu não estou falando que os jogos dessa lista são ruins E sim que são toscos Ou seja, que são simples até demais E que o seu sucesso não combina com a sua simplicidade, tá ligado? Eles são tão simples E às vezes feito com tão pouco esforço Tão pouco recurso Que é meio engraçado a gente imaginar que eles são tão populares assim Então calma, eu não estou falando jogos lixos que todos adoram Jogos ruins Não, eu estou falando jogos toscos que todos adoram Jogos simplesinhos, de boinha De boinha foi foda, mas tudo bem Se você quer ver uma lista de jogos ruins que venderam muito Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal Então assiste lá que ficou muito foda Aproveita e já se inscreve aí Pra acompanhar vídeos todos os dias aqui Porque eu posto dois vídeos por dia e você não vai se arrepender Se inscreve aí pra gente chegar aos 600 mil inscritos Rumo aos 600k Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Lembrando que inscrito mafioso Deixa like logo no começo Partiu! Vamos começar com um jogo tão tosco Mas tão tosco Que o seu próprio criador sabia que o jogo era tosco E depois de tanto sucesso que o game fez Ele mesmo decidiu tirar o jogo do ar Porque era tosco e viciante demais E o pior é que o jogo é viciante justamente por ser tosco Este game é Flappy Bird Dos jogos mobile, né? Jogos pra Android e jogos pra iPhone O conceito desse jogo é simples e tosco Eu vou repetir tosco milhões de vezes aqui Quanto for necessário Com um único toque na tela do celular Você faz com que esse passarinho Ou esse peixe com asa Sei lá que porra é essa Dê uma leve voadinha, tá ligado? Dê uma leve levantadinha Uma flutuadinha Cada toque que você dá Você vai um pouquinho pra cima E com isso você precisa passar entre um monte de canos Pra dificultar a sua vida O passarinho sempre vai caindo Então você tem que ir clicando pra ele ir subindo E ir calculando as suas passagens pra passar entre os canos E pontuar Se você bater em qualquer lugarzinho O mínimo que seja Você perde volta do começo E pronto O vício foi instaurado pra todo mundo Um jogo difícil pra caramba Sem nenhum sentido Que você só fica passando entre os caninhos Tentando atingir um high score, né? Uma pontuação máxima E mostrar pros seus amigos Que você é realmente um retardado mental Que adora perder o seu dedo na tela do celular E calma, eu não tô te xingando Eu também fui muito retardado de jogar isso aí por um bom tempo Muitos de vocês devem saber Ou não Que eu faço design de games E um dos nossos professores lá na faculdade Ensinou a gente a fazer esse jogo em 15 minutos Sim, a gente sentou na sala lá E fez o jogo em 15, 20 minutinhos no máximo Então pensa o cara que criou isso aí Com 15, 20 minutos E começou a lucrar rios e rios de dinheiros Com essa tosquice Pra vocês verem como o mundo é dos espertos, né? Então o Flappy Bird, mano Parece que ele é o pódio dessa lista É o primeiro que já tinha que falar dele aqui Por ser um jogo tosco Que viciou todo mundo Um jogo tosco que fez muito sucesso E ainda faz E tem muito marmanjo Que ainda joga viciadamente Com certeza é o Tibia Esse MMORPG online Que saiu de um protótipo De um game alemão Se eu não me engano E que foi jogado na internet à toa E que popularizou E todo mundo começou a jogar igual um louco Mesmo tendo conceitos interessantes O game é simples até demais, cara O seu personagem não tem animação nenhuma Nem de ataque, nem de defesa Os inimigos também não Os gráficos são essas maravilhas Que vocês estão vendo aí E praticamente tudo é mostrado Através de textos Sobre ter conceitos legais Sim, ele é um jogo que você passa bastante tempo upando Conseguindo novos itens Falando com outros players Dá até pra casar no game Mas cara, ele é tão simples E tão simples E tão leve Que roda em qualquer PC Que ele já foi muito motivo de zoação Por quem gostava aí De jogos mais avançados Tipo assim Se você chegasse falando Que joga Tibia Os caras já iam te zoar na hora Que merda Joga esse joguinho aí Bagulho nem tem gráfico Bagulho mó zoado Ou ele sempre foi motivo Pra zoação de PC ruim Pô, tá caro Meu PC é ruim Ah, vai jogar Tibia, mano Tibia roda em qualquer coisa Tá na calculadora Ah, vai lá naquele seu PCzinho Lá jogar Tibia, mano E a zoeira se estende Até hoje em dia Então mesmo tendo conceitos legais E sendo até viciante Não podemos negar que Tibia é sim tosco, cara Principalmente essas versões viajadas Que tão fazendo hoje em dia dele Tem Naruto Tibia Poketibia E um monte de coisa maluca Envolvendo Tibia E você? Joga Tibia? Continua jogando? Ou você é daqueles que zoa quem joga? Comente aí, beleza Quero ver um bullying rolando solto Nos comentários Mas sem ofender, hein Se tiver muito palavrão E muita calúnia Eu vou dar ban E bora pro próximo Esse também é um jogo de conceitos simples Até demais Que viciou muitas pessoas Inclusive eu admito que eu já joguei bastante Tô falando de Fruit Ninja Também pro mobile Também pro celular Esse é um jogo que quem vê você jogando Acha que você tá meio maluco Tá ligado? Porque você tá lá rabiscando a tela do celular Igual um demente O objetivo de Fruit Ninja É justamente cortar as frutas Que aparecem na tela E tomar cuidado Pra você não cortar bombas E outras coisas que podem te prejudicar E você ganha pontos Quanto mais frutas você corta Ou quando você corta várias Com apenas um corte Com apenas um golpe de ninja Ele foi uma febre Porque foi um dos primeiros games A realmente viralizar Nos novos smartphones Mas devemos admitir Que você fica passando a mão na tela Assim sem objetivo nenhum Você praticamente vence o jogo Como se tivesse uma sujeira No seu celular E você tivesse tentando limpar ela Com um fervor absurdo E o pior é que Fruit Ninja Saiu até pra console Por exemplo Pro Xbox 360 Pra você jogar ele no Kinect Cara E sim Foi o primeiro jogo Que eu baixei pra jogar no Kinect É um dos jogos que melhor funciona No console E é bem divertido de jogar Cara As frutas vem Você faz o movimento que você quiser E o Kinect capta tudo Então você pode ficar Parecendo um ninja Em frente a TV Ou parecendo um retardado Igual esse cara aí Da gameplay de fundo Aí é com você Mas o Fruit Ninja Que eu quero ver mesmo É o que vai sair pra VR Pra realidade virtual Sim Vai ter um Fruit Ninja No VR Mano Olha só que loucura Cara Você vai ter duas espadas E vai poder até segurar a bomba E jogar ela longe Em vez de cortar ela E explodir tudo Os caras não tem mais O que inventar né mano Esse parece que vai ser da hora Mas o Fruit Ninja Clássico de celular Putz É muito tosco Cara Devemos admitir Um game muito popular No Youtube Mas muito popular No Youtube mesmo É o tal do Agario Ou Agario Sei lá como pronuncia Essa jossa Um jogo que também Tem um conceito legal Mas cara Ele é muito tosco Visualmente Nesse jogo aqui Você começa com uma bolinha Minúscula Enfrentando vários outros Jogadores online E as bolinhas maiores Comem as menores Então você vai comendo Bolinha Comendo outros jogadores No bom sentido E vai crescendo a sua bolinha Até transformar ela Numa grandona E ganhando pontos No server E ser o ventorioso Ali do bagulho O maior objetivo mesmo É você conseguir Comer as bolinhas menores E não ser comido Pelas maiores que você E se tornar assim O dono da sala A bola gigante Tá ligado Esse é praticamente O único lugar no mundo Que você não vai ser zoado Por ser um cara enorme De gordo E por mais toscão que seja Cara São apenas bolinhas Círculos coloridos Feitos no pente Andando ali no meio E sei lá O jogo viralizou demais E é um dos games Mais vistos E assistidos E curtidos De todo o YouTube Sério A criançada de hoje em dia É fissurada nesse game E ainda tem uns Que tem coragem De zoar gráficos De jogos atuais Meu filho Você joga gário Cala a boca Vá a merda Então como eu falei O conceito é interessante Mas a apresentação É muito, muito tosca Não chama atenção Nem a pau E mesmo assim Conseguiu ser um dos games Mais populares de hoje em dia Pra você ver né Bora pro último da lista Ou últimos né E eu disse no plural Porque eu estou querendo Abordar aqui Todos os simulators Toscos Que existem hoje Depois que Veio o Goat Simulator Que é esse que vocês estão vendo De fundo Que é simplesmente O simulador de cabra Um jogo realmente Tosco e sem sentido Feito apenas pra você Zoar e dar risada Depois que ele foi lançado Vieram vários outros simulators Whatever pra caramba Por exemplo O simulador de beber soda Você fica bebendo soda Vendo altos cenários Imbecis De fundo e mal feitos E esse E esse é o jogo Acabou É o jogo É o jogo Claro que o Goat Simulator É tipo o pai Dos simuladores toscos Ou que popularizou A vinda de novos Games Simulators Imbecis Mas é incrível Como todos eles São extremamente populares Muita gente compra Paga mesmo Por esses jogos Joga Faz vídeo no Youtube Viraliza E o caramba 4 Justamente Por ser tosco Quanto mais tosco O simulador Mais a galera gosta E dá risada Goat Simulator Que o diga Cara O jogo foi feito Através de crowdfunding Tá ligado A galera pagou Para os produtores Conseguirem fazer o jogo Eles queriam Um bagulho Mano Vou morrer Aproveita e responde Você já jogou O Goat Simulator Ou qualquer outro Simulador lixo E você gosta Desses simuladores toscos Comente aí Beleza Bom então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu gostei Compartilhe o vídeo E comente Quais desses aqui É o jogo mais tosco E mais popular Na sua visão Faltou algum game Aqui nessa lista Você discorda Do que eu falei Lembrando que eu não estou falando Que é jogo ruim E sim que são jogos toscos Simplões até demais Inscreva-se no canal São dois vídeos todo dia Você não vai se arrepender E me siga nas redes sociais Principalmente no Twitter E no Instagram Que é onde eu mais conversa E interage com todos vocês Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sinão do Game Fala pessoal Aqui é o Salles Do canal GaninTV E eu estou aqui para convidar vocês A verem o meu canal Se você gosta de animação Filmes de séries e notícias Ou eu vou te perseguir Até o fim da sua vida B B Hahahaha